Érico Lani Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Vai, mete o pix que eu fico apaixonada Quanto mais cê manda, mais aumenta minha sentada Bota a suíque, bota a piseira É de que lado é a sensação Pra tocar no parirão Bota, bota, bota na pressão Vem! Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri Uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Pai, mete o pix que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda mais aumenta a minha sentada Bota, bota, bota na pressão Bota, bota, bota na pressa, é pra rasgar o paredão Sai do bem, a sensação é de que lado Som dos paredões Música Música